Olha, você tá sabendo que neste domingo é o dia dos pais? Aí eu faço uma pergunta, você já comprou o presente pro seu papai? Se a resposta é não, fica tranquilo, porque aqui na Grossolo você encontra mais de 30 mil itens. A Grossolo tá aberta de segunda a sexta-feira até as 20 horas e aos sábados até as 18 horas. Olha a variedade, por exemplo, olha só de calças, camisetas, camisas, cintos pra você presentear o seu papai. Ele gosta de churrasco, você pode montar um kit churrasco, tem churrasqueira do jeito que você quiser. Se o seu pai gosta de ferramentas também, olha a variedade em ferramentas, gente. Tem lavadora de alta pressão, tem aparador de grama, tudo pra facilitar o dia a dia do seu papai. Então você já sabe, dia dos pais é na Grossolo, porque aqui tem muito mais presente.